De acordo com a chefe da 7ª Regional de Saúde, Márcia Fernandes de Carvalho, o número de casos confirmados de covid-19 na micro região de Pato Branco não foi expressivo nas últimas semanas, mas o estado já está em alerta por conta da nova variante registrada no país. Alguns casos atípicos do que estávamos tendo, porque estava zerado até alguns dias, então houve um aumento de um número no município de Pato Branco. A gente já ouve em relação ao aumento de casos em várias outras localidades e, portanto, uma preocupação do estado em relação a todos esses novos acontecimentos. Houve uma conversa em relação às próprias vacinas e também de retomada de algumas medidas protetivas, que, na verdade, é também um compromisso de todo cidadão. A gente tem que repensar neste momento de retomar essas medidas, o uso de máscara para as pessoas que têm sintomas gripais, ainda que não têm mais obrigatoriedade, mas de forma isolada, nós precisamos dessa consciência do conjunto da população. Ainda esta semana, as doses de vacinas pediátricas do laboratório da Pfizer devem ser distribuídas para os 15 municípios. A prioridade, neste momento, é vacinar crianças com comorbidades. Vacinas baby, de seis meses até quatro anos completos, ou seja, quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, nós estamos buscando, porque os carros do estado não as trazem. Então, já saiu o nosso carro para buscar. O quantitativo ainda não dá conta de todas as crianças desta faixa etária, mas foi solicitado, a princípio, que se desse prioridade às crianças com comorbidade. E, a partir de então, para todas as crianças. Sobre a aplicação da quarta dose da vacina para pessoas a partir dos 18 anos, uma nova determinação da Secretaria de Saúde do Paraná, Márcia explica que se tornou possível neste momento, porque há doses disponíveis nos municípios. Infelizmente, muitas pessoas não fizeram o seu esquema vacinal completo, não quero dizer nem só da quarta dose, porque tem gente que não fez nem a segunda dose, e nós estamos com estoque a vencer. Então, o estado acabou liberando para os acima de 18 anos para todos. Então, tem vacina em quantitativo suficiente para toda a nossa população. Então, de novo, vamos conclamar a população que, neste momento, se faça presente para completar o seu esquema vacinal, porque isso é de suma importância para que nós não tenhamos gravidade em relação à nova cepa. Segundo o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde de Pato Branco, nesta quarta-feira, de 12 a 16 de novembro, 342 exames foram liberados. Destes, 45 novos casos foram confirmados. Neste momento, há pelo menos 15 casos suspeitos da doença no município.